Pessoal, para quem está entrando no site da XM hoje e está logado, você pode vir aqui nessa opção promoções, ok? Pode clicar em promoções, vai abrir isso aqui para vocês, promoção todos ganham, requisitos restantes para qualificar-se a promoção. Vocês vão clicar numa opção aqui que vai ser registrar. Por que o meu está diferente? Porque eu já estou participando, tá? E aí é que eu consigo acompanhar, mas para vocês vai aparecer registrar, vocês vão dar um ok numa opção que vai ter aqui embaixo e depois lá no e-mail de vocês vai chegar o e-mail confirmando a entrada. O que é isso aqui, essa promoção? Caso, deixa eu clicar em siga o processo, o progresso que aí tem as opções aqui, olha só. Negocie um lote e-mail para ganhar um bônus de até 200 dólares, tá? Então um lote e-mail standard, tá? Isso aqui dá 150 lotes micro, beleza? Então no dia de hoje eu negociei aqui 0.29 lotes, tá? E eu preciso fazer um e-mail, né? Então não vai ser difícil para mim fazer se um dia eu fizer 0.30 lotes standard nessa conta. Vai ser fácil de fazer, mas feito o um e-mail aqui, eu ganho o quê? Um saldo até 200 dólares de crédito, tá? E tem a opção 2 aqui, ó, para quem chegar a 3 lotes standard girado na conta, que aí você chega a até 400 dólares de crédito, tá? Na sua conta. Então está valendo a partir de hoje. Se eu não me engano, ó, faltam 29 dias, 5 horas 38 minutos e 4 segundos para encerrar essa promoção. Então aproveitem. Quem não tem conta, eu vou deixar na descrição do vídeo a conta para a abertura inicial e a conta para quem já tem conta abrir uma conta adicional, tá bom? Então é isso por hoje.